Olá, está no ar o Nazaré Notícias desta sexta-feira e você vai acompanhar nesta edição. Previstas mudanças para o transporte coletivo de Belém, está proibida a venda, transporte e armazenamento do caranguejo no Pará, a preparação das escolas de samba para o carnaval de Belém e o bate-papo musical com o grupo Canto e Cordas. Hoje é sexta-feira, 19 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de transporte coletivo. Belém conta com um sistema de mobilidade urbana que transporta por dia cerca de 750 mil pessoas. Para sanar os problemas enfrentados diariamente pelos usuários, um novo sistema está sendo estudado pela Prefeitura Municipal por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. Grande parte da população de Belém e região metropolitana utilizam transportes públicos todos os dias, mas não é fácil. É um caos, né? Porque a gente, além de ficar muito tempo esperando o ônibus, nesse sol quente, né? Sem nenhuma estrutura nas paradas de ônibus, nos pontos de ônibus. E sem contar o sufoco também, lotação, calor, dia de chuva, entendeu? A superlotação também é muito... a gente sofre um pouco, né? Pouco não, para não dizer muito, né? O número de passageiros é muito grande para a capacidade de transportes na cidade. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém, 750 mil pessoas são transportadas todos os dias. Bom, é precário a situação, né? O que eu estou vendo aqui é precário. Tem que melhorar. Pensando em reformular o sistema de transporte existente, uma audiência foi realizada para avaliar as novas possibilidades de melhoria para atender as demandas da população. O propósito da audiência, além da transparência, é dar a possibilidade para a sociedade civil organizada de Belém, incluindo o Ministério Público, o prefeito de Belém, de contribuir com o aperfeiçoamento e consolidação do projeto básico que vai alterar toda a mobilidade em Belém, né? E a gente teve N esclarecimentos e contribuições. E continua aberto até o dia 30 no site da CEMOB para as pessoas que queiram contribuir através dessa consulta pública. Ainda segundo o estudo do engenheiro, em Belém, a frota operacional é composta por 127 linhas que são operadas por 14 empresas, além de 400 vans e micro-ônibus, que rodam 350 mil quilômetros por dia. Atualmente, o serviço de transporte da capital é operado por vias de serviço, que tem um embasamento jurídico muito frágil para tal função. Foi contratada uma consultoria para consolidar os estudos que tinham em Belém, porque o que nós tínhamos antes da administração do Renaldo Coutinho era que nós tínhamos um projeto para Belém e um projeto para a região metropolitana. Eles eram segregados, tanto que a proposta anterior tinha um grande terminal no entroncamento. E essa empresa foi contratada justamente para adequar o projeto, para que você tenha a licitação de Belém, mas posteriormente o Estado faça a sua licitação e esses sistemas, eles consigam andar juntos de forma integrada para não prejudicar nenhum usuário do município de Belém e nenhum que participe da região metropolitana. O planejamento do novo sistema conta também com uma licitação. Veja bem, hoje a forma de delegação em Belém é extremamente precária, fruto da não realização de licitação, que é uma exigência tanto da Constituição como da lei de concessões e da lei de licitação. E mais recentemente, da lei de mobilidade e o plano também, o plano de mobilidade do município de Belém. Tudo isso exige transparência e exige licitação. Então, a lei orgânica do município de Belém, ela estabelece como prazo máximo pra você contratar uma empresa pra operar o serviço de seis anos, mas agora com possibilidade de renovar. Então, possivelmente nós teremos um contrato de até 12 anos, que é o tempo que as empresas também terão pra recuperar o capital investido no sistema. A estimativa de tempo para a total implementação do novo sistema é de dois anos. A ideia agora é a abertura, após essa consulta pública, a abertura da fase externa do processo de licitação. Então, a gente acredita que até o início de março o edital esteja na rua, né? Com as propostas, o contrato prevê inicialmente que as empresas ou a empresa que venha a ganhar a licitação, que ela inicie a operação com o sistema e a rede que estão aí, pra gradualmente ir substituindo a forma de operação, extinguindo linhas, fundindo linhas e mudando a forma de operar as linhas hoje, inclusive mudando veículos, pra que em dois anos nós tenhamos uma rede diferente, veículos diferentes e uma forma toda diferente de circular na cidade, inclusive oferecendo maior mobilidade pra toda a população, tendo em vista que você vai ter integração entre os modos. E hoje a integração do sistema de transporte é quase zero. O objetivo é oferecer melhoria das condições das viagens, otimização dos serviços e bilhetagem eletrônica integrada. Melhoraria, sim, com certeza. O benefício maior pra população é maior mobilidade com menor custo, né? E como chegar a isso? Isso vai chegar naquilo que a gente falou anteriormente, com a redução de algumas linhas que tem itinerário sobreposto, que temos veículos no centro da cidade andando com uma taxa de ocupação baixíssima, ou quase zero, e tudo é um custo pra população hoje. Se você conseguir fazer com que essa racionalização e otimizar a operação desses veículos, o custo será mais baixo, então você terá uma maior mobilidade na cidade pagando menos. E falando em trânsito na Avenida Augusto Montenegro, o sentido Entroncamento e Coraci está interditado na altura da Avenida Mário Covas. A mudança faz parte das obras do BRT. Cerca de 400 metros antes do terminal do Tapanã, a circulação de veículos é desviada para a caneleta de concreto do BRT. Para orientar a população, o consórcio responsável pela obra implantou uma sinalização temporária no trecho. A duração do desvio, assim como a execução dos serviços na via, será de 60 dias, segundo a CEMOB. E começou a ser depositado o abono salarial do PIS calendário 2017-2018, ano base 2016, para os trabalhadores da iniciativa privada, nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Quem vai receber o PASEP, que é pago para servidores públicos, o pagamento será nas agências do Banco do Brasil. O pagamento começa para quem tem o final da inscrição 5. Já o PIS é pago nas agências da Caixa Econômica. Obedecendo os critérios do calendário, os nascidos entre os meses de janeiro e julho receberão o PIS no primeiro trimestre de 2018. Já quem nasceu nos meses de julho a dezembro receberão benefício até junho de 2018. Tem direito ao bônus salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano de 2016. É preciso ainda estar escrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, ano base 2016. O Estado do Pará registrou mais de 11 mil furtos ou roubo de celulares em 2017. Média de um celular por hora. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que indicam um aumento de 37% de ocorrências de 2015 a 2017. O Pará é o estado da região norte com maior número de celulares. São mais de 7 milhões. Isso significa que quase 90% da população do Estado tem um aparelho de celular. O período de defesa do caranguejo Uçá começou desde o dia 17 de janeiro aqui no Pará. Em 2018, o defesa ocorrerá em seis semanas não consecutivas ao longo dos próximos três meses. O objetivo é proteger os animais durante o período reprodutivo, conhecido como andada. A iguaria faz parte do cardápio paraense. Muita gente aprecia o caranguejo no almoço ou em outras receitas. No entanto, a captura do caranguejo Uçá está proibida. O motivo é o período de defeso, época em que os caranguejos machos e fêmeas saem de suas tocas e andam pelo manguezal para a reprodução e liberação de ovos, ficando mais vulneráveis e suscentíveis à pesca indevida. O período é exatamente em função da procuração da espécie que precisa ser preservada. Porque se os caranguejos de pequeno porte, ainda filhotes, vamos dizer assim, forem capturados, automaticamente nós teremos uma diminuição da população de caranguejos nos manguezais, o que dificultará, evidentemente, a produção e a nova procuração mais tarde. São ao todo cinco etapas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por meio de uma normativa. O primeiro período do defeso do caranguejo começou no dia 17 e segue até o dia 22 de janeiro. O segundo será de 1 a 6 e de 16 a 21 de fevereiro. E o terceiro, de 2 a 7 e de 18 a 23 de março. A medida vale para o estado do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Bom, a fiscalização será feita por equipes desses diversos órgãos que se deslocam para os locais potencialmente produtores e que são corredores dessa produção para fiscalizar, no sentido de coibir a efetiva comercialização, transporte, a produção e dar cumprimento à portaria normativa do Ministério da Agricultura. Quem vende crustáceo teve que arrumar algumas estratégias para não perder a renda. Antes do período de defesa, um dia antes, nós armazenamos uma quantidade limitada quando está na nossa autorização. Tem pessoas que têm 2 mil, tem outras que têm 1.500, tem pessoas que têm 500. A grande parte dos caranguejos comercializados em Belém vem de municípios próximos à capital, como São Caetano de Odivelas. O período de defesa é uma forma de conservar as espécies ainda pequenas do caranguejo. Durante esse período, fica proibida a captura, comercialização, transporte, beneficiamento e industrialização da espécie. Pessoas ou estabelecimentos que foram flagradas comercializando caranguejo no período do defeso terão a mercadoria apreendida, além de ficar à disposição da justiça. Elas são punidas nessa esfera criminal, como TCO, e também na esfera administrativa que elas podem sofrer as devidas sanções pelos respectivos órgãos. O crime é considerado de baixo potencial ofensivo, como explica o delegado. O crime de menor potencial ofensivo, ele incide em cima da Lei nº 9.099, que define esses crimes. Esses crimes são levados e comunicados à delegacia, apresentados, onde é feito um termo circunsticiado de ocorrência, que é encaminhado ao Juizado Especial, que tem em tese um procedimento mais sério para o julgamento dessas demandas. O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência do Pará apresentou redução no seu quadro de vítimas de acidentes de trânsito no ano passado. Segundo dados do hospital, a queda foi de 23,62% em relação ao ano de 2016. Os dados foram divulgados nesta semana pelo hospital. De acordo com as informações, 4.313 pacientes deram entrada no hospital, sendo que 1.799 atendimentos foram realizados em pacientes vítimas de acidente de motocicleta. Outros 1.587 pacientes foram vitimados por colisões. A unidade atendeu ainda 755 vítimas de atropelamento e 172 em decorrência de acidentes de bicicleta. Segundo a direção do hospital, a redução pode ter ligação com as ações educativas, que a unidade desenvolve ao longo do ano. O hospital não afirma que houve redução no número de acidentes de trânsito na região metropolitana de Belém. Mas, dentro do perfil de pacientes que o hospital atendeu no ano passado, de média a alta complexidade, houve menos pacientes vítimas de acidentes graves em 2017. A Prefeitura de Boca do Acre lançou um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores, vigias, auxiliares de serviços gerais e motoristas. Ao todo, são 229 vagas para a contratação imediata e cadastro de reserva. Mayra Leal tem mais informações. Há vagas tanto para a zona rural quanto para a zona urbana. Os cargos disponíveis são professor de Educação Física, professor de Ensino Fundamental, professor de Língua Estrangeira e também motorista, auxiliar de serviços gerais e vigia. As inscrições são presenciais e devem ser feitas até o dia 27 de janeiro. A inscrição é feita na escola Passo Fundo. O horário de atendimento por lá é de 8 às 14 horas, inclusive nos domingos. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Nosso assunto agora é uma questão de saúde pública. Os pombos simbolizam a paz, mas podem acabar com ela quando decidem fazer na sua casa um ninho ou poleiro. Além de sujarem telhados e paredes, eles ainda podem danificar telhas e transmitir uma série de doenças para os seres humanos. É muito comum andar pela Grande Belém e perceber a presença dos pombos em vários pontos da cidade. A população dessas aves cresce muito a cada dia, ficando difícil fazer o controle da espécie. O pombo pode se reproduzir até seis vezes ao ano em condições ideais de alimentação e disponibilidade de abrigo, sendo que cada fêmea de pombo doméstico pode pôr até dois ovos por cria. Ou seja, vamos multiplicar a quantidade de fêmeas pela quantidade de ovos que cada fêmea pode pôr. E seis vezes ao ano, aí a gente tem uma população bem grande desses animais. Como os pombos estão inseridos no meio urbano, não há muitos predadores naturais. É sabido que só há o ser humano como predador e também os gatos, os gatos domésticos. Na natureza, os pombos são predados naturalmente por aves de rapina, como gaviões, falcões e etc. Mas na cidade a gente vê uma baixa dessa população desses animais. Portanto, eles não têm um predador assim muito eficiente, um predador em grande escala para estar fazendo a redução populacional dessa espécie. As aves causam inúmeros prejuízos, como a danificação de telhados, calhas e paredes. Os pombos, além de causar danos no telhado, ao aterrissar em telhados de forma violenta, os pombos podem ocasionar prejuízo. Tanto em materiais feitos de metal, feitos de madeira, por causa do teor de umidade das fezes e do teor ácido também, porque ao defecar o animal também urina. Então essas fezes com teor ácido podem vir a corroer patrimônios públicos de metal, de madeira, de concreto. Enfim, então não é só o prejuízo à saúde, mas também o prejuízo econômico está associado ao pombo. Eles estão por toda parte, nas praças, nos telhados, nas calçadas e muitas vezes próximo às pessoas. Parecem inofensivos, mas o que muita gente não sabe é que os pombos podem transmitir mais de 60 doenças. Os pombos são portadores de inúmeros fungos e parasitas. A doença mais prejudicial à saúde humana é a criptococose, provocada por um fungo. O pombo é o principal hospedeiro do fungo criptococos neofomas. Ele tem, naturalmente, na flora intestinal dele o fungo. E ao defecar nos locais, ele libera o fungo e quando as fezes ressecam, elas liberam aerossóis que podem ser inalados, contendo o agente e causando a doença. A principal doença causada pelo pombo é a criptococose, que é uma micose sistêmica que pode acometer o ser humano, pode acometer outros mamíferos, outros animais domésticos, mas em relação à preocupação do ser humano é uma doença que, em geral, é uma doença grave que pode acometer o trato respiratório e, em alguns casos mais severos, atacar o sistema nervoso central e causar meningite, podendo, inclusive, levar a pessoa a óbito. É importante ficar atento aos sintomas. Como é uma doença que pode acometer tanto pessoas que têm a imunidade normal como pessoas que têm a imunidade comprometida, os sintomas, eles podem variar. Eles podem começar com o quadro febre, febril. Se acometer a parte respiratória, é esperado que o indivíduo tenha tosse, tenha escarros, tenha um padrão que se assemelha muito a uma pneumonia, inclusive radiologicamente, sendo que no mundo deprimido, ou seja, aquela pessoa que tem a imunidade por alguma doença comprometida, pode ser uma situação que pode ser mais séria, inclusive chegar no sistema nervoso central. E aí, nesse caso, já se espera que curse, inclusive, com uma forma meningia, que seria uma meningite. Caso seja confirmado o diagnóstico da doença, é necessário seguir um tratamento. O tratamento em si, da criptococose, que é, como eu comentei, a principal doença transmitida pelo pombo, é através de antifúngicos. Em geral, esses remédios, eles têm que ser feitos durante um período de tempo maior, cerca de seis meses a doze meses, e ainda tem um período de manutenção. Então, em relação a essa questão do tratamento, por ser um tratamento prolongado, acaba que algumas pessoas, por questão de tolerabilidade, não toleram bem, às vezes descontinuam, e que é um fator adjuvante para a gravidade da doença. Algumas atitudes ajudam a evitar a proliferação. Primeiramente, não alimentar. Nem de forma direta, dando diretamente a alimentação para o pombo, e nem de forma indireta, através de jogar lixo na rua. Porque os pombos, eles comem de tudo. Eles são extremamente adaptados à condição urbana, à condição de cidade. Então, quando a gente não alimenta, como eu falei anteriormente, a reprodução deles é diretamente relacionada à quantidade de abrigo e de alimento, que é disponível para eles. Então, quando a gente não alimenta, e ao mesmo tempo fecha, frestas das casas, frestas de forro, janelas abandonadas, caixas de ar-condicionado com telas, principalmente as telas, são mais eficientes, você está impedindo que a população de pombo se prolifere. Além disso, ao limpar os locais com fezes, é recomendado jogar água com solução de hiplocorito. Como se trata de uma doença transmitida pelas fezes do animal, pelas fezes do pombo que fica no ambiente, no solo, essas fezes em contato com o sol, elas começam a ficar ressecadas e ficam no solo. Em geral, as pessoas que não estão protegidas, com uma máscara, ao manipular o terreno, na hora de fazer uma simples limpeza doméstica, utilizando o método comum, através de vassoura, elas aspiram, essas partículas que ficam em imersão, e aí chega no pulmão, podendo causar a doença. Nas praças, a gente percebe esse grande número de pombos, que as crianças brincam, então fica um alerta para os pais também terem esse cuidado. Sim, então concluindo, em relação à questão da prevenção, é exatamente isso, evitar o contato muito frequente, o contato muito próximo com os pombos. As prefeituras, as entidades civis, devem se preocupar em eliminar, em diminuir a população de pombos na cidade. Ainda sobre saúde, mais de 70 pessoas foram diagnosticadas com ranceníase em Macapá, no ano de 2017, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Para evitar ainda mais casos, foi lançada hoje, a campanha Janeiro Roxo. A ideia é sensibilizar a população sobre o combate e prevenção da doença. A campanha se estenderá até o dia 31 de janeiro, com palestras, rodas de conversas e exames nas unidades de saúde. E vamos agora acompanhar a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. O final de semana na cidade de Jiparaná, no estado de Rondônia, será com sol e chuvas. No sábado, durante a tarde, o céu deve ficar encoberto e ocasionar calor. No domingo, o sol aparece, mas entre nuvens. A temperatura varia entre 25 e 32 graus. Em Itaituba, sudoeste paraense, a previsão é de céu encoberto e chuviscos durante todo o sábado. A temperatura varia entre 24 e 28 graus. Já em Coruatá, no Maranhão, o final de semana será de céu encoberto. Essa previsão deve se estender até a próxima terça-feira, quando estão previstas as chuvas. A temperatura varia entre 25 e 34 graus. Todos os dias, a chuva tem sido frequente em Belém. Mesmo assim, a informação do Instituto Nacional de Meteorologia é que o índice pluviométrico está abaixo do esperado. Para este mês de janeiro, a estimativa é de 385 ml de chuva, mas até o dia 16, choveu apenas 128, o que equivale a apenas 30% do esperado. Essa taxa está consideravelmente abaixo do volume de chuvas registradas no mês de janeiro do ano passado, quando o índice pluviométrico alcançou 598 ml. E você pode participar da produção do Nazaré Notícias conosco. Envie-se gestões de reportagens, temas para as nossas entrevistas através do WhatsApp. O nosso número é 988023444. Não esqueça de informar o seu nome e a sua cidade. E faça parte da Fundação Nazaré de Comunicação. Ajude todos os nossos veículos. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição a preparação das escolas de samba para o Carnaval de Belém, o bate-papo musical com o grupo Canto e Cordas. E voltamos com o Nazaré Notícias falando de Carnaval. 2017 foi um ano de frustração para as escolas de samba de Belém. O Carnaval realizado pela Prefeitura foi cancelado, o que fez com que as escolas tivessem que improvisar para não deixar a data passar em branco. Este ano, a programação foi mantida com algumas mudanças. E com a data se aproximando, a preparação nas escolas se intensifica. Nenhum cancelamento do Carnaval de Belém em 2017 tirou o brilho e o empenho das escolas. Em 2018, a vontade de desfilar é dobrada. O ano passado, com o advento da não existência do desfile, teve um efeito trágico na escola. Porque a escola estava muito preparada para o desfile e nossos brincantes demandaram. Mesmo assim, nós conseguimos fazer um belíssimo arrastão, que nós denominamos de arrastão pai d'égua. E esse ano, para reaquecer a escola, foi muito complicado. Verdadeiramente, ela só reaqueceu quando, oficialmente, a Prefeitura de Belém decretou que vai ter o desfile, disse quanto vai ser a subvenção, a ajuda de custo. E resolveu, graças a Deus, dar os direitos de explorar esse espetáculo para as oito escolas de samba do primeiro grupo. Quem são eles hoje? Está aquecido, está se preparando para desfilar. e preparando para tentar ganhar o título. Do bairro do Marizal, a escola de samba Quem São Eles está em plena preparação para o grande dia. Será a quinta a desfilar no dia 3 de fevereiro. E neste ano, com o enredo de Belém a Bragança, Maria Fumaça e Zé Trilho viajam nas asas da imaginação com a águia do Kenzão. O tema do samba Quem São Eles é o mesmo tema do ano passado. Nós estamos falando sobre a estrada de ferro Belém-Bragança, sobre a história dessa estrada de ferro, sobre como ela surgiu, sobre como ela acabou, por que ela acabou, qual o efeito dela ter acabado na nossa região. E é basicamente isso. Tudo isso linkado em uma grande história de amor entre Maria Fumaça e Zé Trilho. São meses de preparação de um trabalho intenso para dar o melhor na avenida. Mas quem disse que é desagradável? O cansaço é pequenino perto do amor pela escola. A gente já está trabalhando 12 meses aqui dentro da escola. Tanto que a gente dorme e mora aqui. É 24 horas, 48 horas. A gente já sai daqui quando a escola sai para a rua já. Entendeu? A gente traz tudo para cá que é necessário. E a gente tem o amparo da tia Lourdes que faz o nosso café, nosso almoço, a nossa janta. E o presidente não deixa faltar nada para a gente também. É muito bom. Neste ano, o concurso oficial das agremiações carnavalescas de Belém não será realizado na aldeia amazônica Davi Miguel, a aldeia cabana. A programação será na avenida Marechal Hermes, o que para o presidente do Quem São Eles é uma vitória para as escolas. A nossa tentativa é de melhora. E essa mudança surge em função de uma vitória das escolas de samba de conquistar o direito de explorar esse espaço que nós vamos desfilar. Nós vamos estar com ingressos vendidos a preço popular, nós vamos estar com toda a parte comercial de alimentação, de bebidas, também atreladas ao nosso trabalho para que tudo arrecadado nesse dia, patrocinadores e etc., possa ajudar a construção do espetáculo. O Quem São Eles está em busca do 23º título, uma espera que já dura 20 anos. Levará para a avenida mais de 1.200 brincantes, porém o número de pessoas envolvidas é muito maior, no esforço coletivo pela Escola do Coração. Para mim é gratificante, muito bom mesmo, claro que é um trabalho bem cansativo, mas bastante gratificante. A gente está colocando a escola na rua, está trabalhando para que a escola brilhe no dia do desfile e que ela se apresente muito bem, então isso é gratificante para todos nós, todo mundo que está envolvido no barracão, pessoal que está aqui virando, passa a noite virando, dorme aqui no barracão, então isso é realmente muito bom. Não é fácil botar a escola na avenida. O Quem São Eles afirma que o Carnaval de Belém carece de incentivo público, reflexo das raras políticas de valorização da cultura popular. Fazer carnaval em Belém do Pará no que tange aos quesitos intelectuais, escolher samba, enredo, discutir isso, isso é muito gostoso, porque Belém do Pará é um município, o estado do Pará é um estado riquíssimo, e que tem muito a se falar, tem muito a se contar. Agora, tornar tudo isso real, necessita de parceria, de recurso financeiro, de ajuda de custo, isso é muito cruel. Por quê? Porque o nosso estado, apesar dessa riqueza profunda, o nosso estado não consegue se desamarrar burocraticamente, não consegue entender como funciona a cultura, e principalmente a cultura popular. Então, o que acontece? Nós precisamos, não é desburocratizar, nós precisamos que os órgãos envolvidos nisso cheguem a um acordo, a um consenso, e que possibilite que o recurso financeiro chegue mais rapidamente ao artista. Mas, na avenida, os problemas se diluem. Na fantasia do carnaval, a alegria e a magia do desfile se sobressaem. Para os que formam quemzão, não há sentimento melhor do que ver a escola desfilar. Isso realmente é, sem dúvida, eu já desfilei outras vezes, obviamente que não é envolvida diretamente, mas, às vezes, não tem nem palavra para expressar. A emoção que dá e você está participando disso, com esse trabalho todo, e ver a escola na avenida e brilhar, é gratificante demais. A escola representa tudo. É o meu pavilhão. A gente entra aqui, a gente esquece tudo. e eu falei, mas é muito amor. Muito, muito amor. É muito bom aqui. É muito bom. Foi à primeira vista esse caso de amor. Quem são eles? Eu sou. Paixão para toda a eternidade. Meu coração hoje é só felicidade. Foi à primeira vista esse caso de amor. Em comemoração ao Dia Nacional do Farmacêutico, que será neste sábado, dia 20, a Secretaria Municipal de Saúde realiza uma programação especial na Praça Batista Campos, em Belém. É o primeiro meeting de farmácia, que ofertará uma série de serviços e atividades à população. O público terá acesso gratuito à aferição de pressão arterial, glicemia, testes de HIV, sífilis e hepatite. A ação será de 8 da manhã ao meio-dia. Nosso assunto agora é educação. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou na manhã de ontem o resultado da nota do Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado. Os 4 milhões de candidatos que fizeram a prova podem consultar a pontuação do exame no site da instituição. Para acessar o resultado do exame será necessário informar o CPF e a senha do candidato que foi cadastrada no momento da inscrição. Os candidatos que não lembrarem da senha podem recuperá-la na página do participante. A nota do Enem serve para ter acesso ao sistema de seleção unificada que ficará disponível entre os dias 23 a 26 de janeiro. Os estudantes também podem usar os resultados das provas do Enem em processos seletivos para vagas no ensino público superior, para bolsas de estudos em instituições privadas, pelo programa Universidade para Todos o ProUni e para obter financiamento pelo FIES. O Inep também anunciou as datas do Enem 2018 que será aplicado nos dias 4 e 11 de novembro. As inscrições serão feitas de 7 a 18 de maio. A Universidade Federal do Pará iniciou o calendário de inscrições dos cursos livres de língua estrangeira em Belém. São ofertadas 28 turmas com até 30 alunos em cada. Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da Fadesp e em seguida fazer login informando o número do CPF e Sênia. Depois, o candidato deve verificar as turmas que estão disponíveis nos dias e horários que deseja e em seguida clicar em detalhes para se inscrever. Ao concluir a inscrição, o candidato deve pagar o boleto no prazo. Caso contrário, perderá a vaga que irá para o período de reoferta. Também está aberto o período de matrículas para novos alunos do Projovem Urbano Belém, programa que atende jovens de 18 a 29 anos que não tenham concluído o ensino fundamental. As matrículas seguem até o dia 28 de fevereiro. Priscila Pinheiro tem mais informações. Larissa, as inscrições podem ser feitas na Escola Municipal Rótari, localizada na rua Pinagés, passagem Lauro Malcher, número 279. Os interessados devem levar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. No Amapá, estão abertas as inscrições para a primeira colônia de férias escolares de Pedra Branca do Amapari, município a 183 quilômetros de Macapá. Serão 10 dias de atividades educativas, culturais e de lazer, reunindo mais de 700 estudantes. Mayra Leal tem os detalhes. As vagas são destinadas para estudantes das escolas da sede do município e também da BR-210, conhecida como Perimetral Norte. Os estudantes têm que estar entre o primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. As inscrições vão até este sábado, dia 20, nas escolas São Pedro, Sete Ilhas e Tucano 2. A colônia começa na segunda-feira, dia 22, e vai até o dia 2 de fevereiro. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. A Secretaria Municipal de Saúde fará no próximo domingo, dia 21, a intensificação da campanha de vacinação antirrábica no bairro do Marco, em Belém. O objetivo é vacinar todos os cães e gatos que não foram vacinados na última campanha, realizada em novembro de 2017. O bairro está na lista dos cinco que não alcançaram a meta e que também receberão a intensificação nos próximos finais de semana. Serão montados postos fixos e volantes que funcionarão das oito da manhã às duas da tarde. Devem ser vacinados cães e gatos maiores de três meses, saudáveis e fêmeas que não estejam prenhas. E hoje é sexta-feira, dia de acompanhar nossas dicas para o final de semana na nossa Agenda Cultural. Amanhã, o cantor Andro Boleari lança cinco em show no Sesc Boulevard. O cantor traz ao público a pegada da mistura frenética entre a música paraense, rock e diversas referências do artista e produtor. A apresentação acontece neste sábado às 19h no Centro Cultural Sesc Boulevard e a entrada é gratuita. Na noite deste sábado, o grupo de Fortalezinha, Filhos de Mayandeua, se apresenta no Espaço Cultural Apoena. O grupo de Carimbó foi criado em 2007 por nativos da ilha de Fortalezinha, vilaríde situado em Ogudual, no município de Maracanã. O show começa às 22h. Mais informações pelo telefone 982-13-6071. E nesta sexta e sábado, o Centro Cultural Sesc Boulevard recebe o espetáculo de dança Aquilo que se apronta, um projeto do ateliê coreográfico. O espetáculo será ensinado às 7h da noite. A entrada é gratuita. E sexta-feira também é dia de bate-papo musical. Hoje vamos conhecer um grupo novo no cenário musical paraense. É o Canto e Cordas que reúne música caipira e sertanejo de raiz. O grupo é formado por amigos que têm em comum o amor pela música, principalmente pela viola. E é nesse clima de música caipira, de nostalgia sertaneja, que o nosso bate-papo musical de hoje ocorre. eu estou aqui com o Emílio Leite e o Fernando Dutra que juntos formam, juntos e mais outros músicos formam o grupo Canto e Corda. O grupo Canto e Corda é um grupo que canta música caipira, né? Queria começar, queria contar para a gente como que surgiu esse grupo. Bom, o grupo surgiu mais de uma forma familiar, despretensiosa, quando a gente se reunia na casa do Emílio, dos parentes do Emílio e sempre acabava em música, em se fazer música, em se tocar música. O hábito, as pessoas começaram a se reunir e solicitando cada vez mais reuniões e a gente resolveu transformar a coisa em algo mais sério, mais profissional. A partir daí surgiram ensaios, a gente escolheu repertório, eu, por causa de diversos motivos, tocando viola caipira, forcei um pouco a entrada da música caipira e sertaneja, né? No repertório e agora nós, por circunstâncias, começamos a nos apresentar. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria abre a porteira Depois vinha me pedindo E por que a opção por esse gênero musical é uma coisa familiar ou é um gosto pessoal? Não, vamos dizer que seja um gosto pessoal meu porque eu sou do interior de Minas, né? Então, a viola mas a viola caipira me foi apresentada há três anos Eu tinha que resolver na verdade um problema de saúde quando me julgaram esse instrumento no colo e eu fiquei fascinado com a sonoridade do instrumento Um instrumento bastante peculiar um instrumento diferente e a viola exige que você enverede por esse caminho como qualquer instrumento ela pode tocar qualquer coisa mas ela já tem uma personalidade e aí pronto aí acabou que o trabalho ficou em sua maioria sendo de sertaneja de caipira De novo e que tipo de música vocês gostam de tocar? Que artistas por exemplo Almir Sáter Sérgio Reis tocam de tudo um ponto? Almir Sáter Sérgio Reis a música mais antiga Então assim a gente toca muito o que vocês ouviram na voz de Chitãozinho Chororó João Mineiro e Marciano a gente toca muito Elias Muniz a gente toca Sérgio Reis que resgatou muito das músicas sertanejas mais antigas que estavam esquecidas entre aspas reeditou e Almir que é um nome mais jovem e muito presente muito importante Mato Grossense Renato Teixeira mas a gente vai lá e pega a viola e força a barra em umas músicas de Zé Ramalho a gente toca como o batido do Cururu a gente muda alguma coisa de Nordestina a gente vai tudo porque só por causa do moreno que era grande hoje é pequeno pra uma casa de sapé olha gente o grupo canto e corda o Emílio o Fernando e mais eu queria que falasse também quem integra esse grupo vai estar hoje à noite aqui no Bar Barzinho que é um espaço justamente para os cantores locais se apresentarem e mostrarem suas músicas a gente vai trazer um percussionista chamado Nadson um contrabaixista que é o Eliseu de Souza um outro violonista de violão solo que é o Marcelo Oliveira e uma garota que toca o nosso violão base que é a Letícia Oliveira a gente vai estar aqui no Barzinho na Generalíssimo com o Conselheiro Furtado a partir das 21 horas tocando pra vocês espero que vocês gostem e Fernando quem não puder vir hoje nesta sexta-feira mas quiser conhecer mais sobre o trabalho de vocês quiser contratar como que a gente pode encontrar nós estamos pretendendo outra agenda com mais estabilidade a partir de março um contato direto conosco via WhatsApp pode ser feito pelo telefone 98992 6171 com Marciela minha esposa perfeito muito obrigada gente foi um prazer conhecer vocês o trabalho de vocês a gente deseja desde então muito sucesso e que vocês continuem fazendo e tocando música sertaneja em vários lugares porque Belém merece que tenha esse resgate dessa música tão importante pelo nosso Brasil obrigada gente Nazaré Notícias fica por aqui um bom fim de semana até segunda-feira a lua prateada a clara